Conatos, termo latim que significa esforço, impulso, inclinação, tendência. Conatos é usado em filosofia, em psicologia, em metafísica. Na verdade significa uma inclinação inata, um esforço inato, que todo ser humano possui dentro de si e que indica a continuidade do existir e o aprimoramento desse existir. O Conatos foi bastante usado pelos estoicos, aprimorado pelos estoicos, aperfeiçoado por essa escola da Grécia Antiga, bem como pela escola peripatética, também na Grécia Antiga. Vasculhando o século XVII, encontramos pelo menos quatro filósofos que falam sobre o Conatos. Para René Descartes, o Conatos é uma força ativa dos corpos para se moverem expressando o poder de Deus. Para Thomas Hobbes, o Conatos é a emoção seguida da vontade. Para Baruc Spinoza, também no século XVII, o Conatos existe em si, esforça-se para perseverar em seu ser. Um exemplo disso? Vontade de viver. Para Leibniz, também do século XVII, o Conatos é o começo e o fim do movimento. O evangelista João, no capítulo XV, versículo 1, escreve o seguinte, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Observemos que, para todos esses filósofos e pensadores do século XVII, o Conatos tinha uma definição, uma direção. Para o evangelista João, o Conatos é permanecer. O que João quer propor dentro da espiritualidade é exatamente isso. Não adianta estar linkado, conectado em Cristo e não permanecer no processo da vida. O processo requer perseverança, paciência, atuação, requer muita ação e, acima de tudo, raiz profunda. Portanto, para o evangelista João, esta expressão latina, Conatos, significa permanecer. Permanecer em meio às intempéries, permanecer em meio às tempestades, permanecer em meio a todos os problemas que tantas vezes nos cercam. Problemas que se apresentam para nós no paralelo, à margem de todos os nossos alvos, metas e objetivos. Conatos, para o evangelista João, a respeito de Cristo, significa permanecer. Permanecer vinculado a Ele, independentemente da força de atuação contrária. Pense nisso.